Se ele tivesse que, capaz de integralizar o capital social, primeiro, que teria que fazer, mediante uma autorização judicial, também um alvará para a venda de bem de menor. Vai ter que ouvir o Ministério Público, vai ter todo aquele prâmite. E segundo, o menor, já que ele não pode exercer a atividade em função de administração, como que ele vai continuar o cumprimento das promessas ou dos compromissos de integralização financeira feitos pelas pessoas que ele está sucedendo. Poderia dar muita fraude quanto credor, se isso fosse peritivo. Podia virar e falar o seguinte, olha, eu sou um grande empresário, estou fazendo muito, ou então falta integralizar muito dinheiro dentro do meu capital social. Eu poderia falar o seguinte, ah, vou, um médico, o fato de que estou relativamente incapaz por um determinado tempo, meu filho menor assume. Quando meu filho menor assumir, meu filho não vai ser obrigado a integralizar esse capital social. Ou seja, prometi um milhão, só coloquei 500, fiquei de boa. É para evitar situações como essa. Porque se não, pensa bem, o empresário pode, está de boa na atividade, ele tem uma criança lá de, sei lá, um ano de idade, ele vai até e fala assim, olha, fica testado que ele está com capacidade relativa. O menino de um ano até 18 vai ficar aí 17 anos sem, em 10, teria que ficar 17 anos sem ter que colocar os outros 500 mil para o capital social. Faltando dois anos para essa criança completar a maioridade, o empresário poderia ter um novo filho, também de um ano, e falar, não, voltei à minha capacidade, mas voltei à minha capacidade e ao mesmo tempo voltei a ser incapaz. Agora, o meu filho de um ano, o meu caçula vai assumir. Ficaria um ciclo vicioso para chegar aqui. Olha só o prejuízo que não daria para pessoas que fizeram negócios com essa empresa. Está certo? Então, é para evitar situações como essa. Anote aí o outro, o outro assombrero. Artigo 973. Artigo 973. Artigo 973 fala sobre os legalmente impedidos em desenvolver a atividade empresária. Fala assim, olha, a pessoa legalmente impedida, se desenvolver a atividade empresária, responderá pelos danos causados. Artigo 973 fala dessa forma para vocês. Então, eu quero que vocês analisem o seguinte. Eu quero que vocês analisem o seguinte. Coloca assim. Artigo 973, dois pontos. O legalmente impedido, o legalmente impedido, não poderá ser, não poderá ser empresário individual. O legalmente impedido não poderá ser empresário individual. Copiado aí no caderno de vocês. Se um legalmente impedido praticar um ato da empresa, ele vai responder pelos atos praticados. Ainda continuando sobre o legalmente impedidos. Professor, pode impedir legalmente impedido? Não poderá ser empresário ou... Não poderá ser empresário individual. Não poderá ser empresário individual. Não poderá ser empresário individual. Alguém me chamou aí? Alguém me chamou não, né? Vamos da seguinte maneira. Continuar no caderno de mim. Coloca assim. Eu coloquei para vocês que não pode ser empresário individual, né? Coloca assim. A definição de legalmente impedido... A definição de legalmente impedido... Encontra-se em... A definição de legalmente impedido... Encontra-se em... Leis esparsas. Encontra-se em leis esparsas. A definição de legalmente impedidos encontra-se em leis esparsas Exemplo Exemplo Estatuto do servidor público Estatuto do servidor público Estatuto do servidor público Lei orgânica do ministério público Lei 11.071 Lei 11.071 Barra 05 Lei 11.071 Barra 05 Coloca o traço na frente Coloca o traço na frente Escreve assim Falido Quando o traço da pessoa falida Falido E uma outra dúvida Coloca um outro exemplo Para a gente não ter problema Em exemplos Coloca outro exemplo ali Lei orgânica da magistratura Lei orgânica da magistratura Lei orgânica da magistratura Ela vai dizer Ela vai falar assim Fulano não poderá exercer atividade empresária É por isso que eu falei Que a definição De quem são esses legalmente impedidos Estão nas leis esparsas O código civil só fala Que é proibido de exercer atividade empresária Individual Os legalmente impedidos Mas não define quem são os legalmente impedidos Ele deixa esse mistério aí Para as leis esparsas Para as leis que já existem aí Trazem essa definição Tranquilos? Leis que estão no mundo jurídico Leis que não estão em seu lugar mesmo Como por exemplo a lei orgânica da magistratura Isso Leis que é Leis que é Essa lei orgânica aqui só vai contar Só na internet Na internet Da magistratura também Leis extravagantes Leis extravagantes Leis extravagantes Está certo? Obrigado colega pela palavra aí Ela as vezes fala leis esparsas e leis extravagantes Eu sempre uso a palavra São esparsas Não Alguma dúvida por enquanto? Alguém? Não né? Deixa eu ver uma coisa aqui que eu quero falar mais Ah tá Aí se eu sou prelegalmente impedidos Coloca assim Atenção Atenção Aí nesse atenção Eu quero que tiver caneta rosa aí Os rapazes que tiver caneta rosa Escrevo aí de caneta rosa Atenção bem grande Coloca a florzinha em volta O coração Os meninos colocam o coração né Os meninos colocam o coração Atenção Dois pontos Dois pontos Não existe proibição Não existe proibição Não existe proibição Dos legalmente impedidos Dos legalmente impedidos Não existe proibição Dos legalmente impedidos Serem Não existe proibição Dos legalmente impedidos serem Sócios Sócios Ou acionistas Não existe impedimento Os legalmente impedidos serem sócios Ou acionistas Ou acionistas Em sociedades empresárias Em sociedades empresárias Em sociedades empresárias Eu já tenho um curso Assim Enjoy De esse administrador Desde que é um exército São funções de administrador Bom O professor quem Vai fiscalizar A motivação de uma empresa Pra saber se tá fazendo isso Ou não Eu conheço nesse monstro que Ele é menor e ele abriu uma equipe com o da Fijal, e eu comprei no intercâmbio da empresa que eu tenho. A única coisa que ela usa é o nome da obra digital, mas quem que ela informa da empresa é o menor, e não tem distribuição para isso. Quem tinha que fiscalizar, isso não é o próprio Estado, a Secretaria da Fazenda, a Júlia Comercial, mas não tem exigir para isso. O momento que ela vai fazer essa fiscalização, a Júlia Comercial vai fazer essa fiscalização, é no ato do registro dos atos competitivos, onde vai ver lá quem vai ser o administrador. Coloca lá, o administrador será o maior, mas quando na prática é o menor. O que está valendo é o que está registrado lá no comercial. Realmente acontece, realmente acontece. Mas aí, quando a gente cai, às vezes não tem a fiscalização necessária para ver se na prática está acontecendo o que está escrito no papel. Outra coisa também, quem vai fiscalizar isso, até mesmo as pessoas que fizerem negócios com a empresa. que tiver uma relação com a empresa, vai poder fiscalizar como efetivo um representante legal. Que para a pessoa terceira que está negociando, não vai influenciar se é A ou B. Porque a gente tem uma teoria chamada teoria da aparência, que qualquer pessoa que chega lá e que você vê que tem as características de que é preposto de determinada empresa que você está negociando, significa que a empresa está negociando, significa que a empresa está negociando, Ah, mas com a menor que assinou. Certo, se aquele ato trouxer prejuízo para a terceira, ele vai ser anulado. Se não, entre a pessoa jurídica de empresa e o seu administrador, não vai ter a relação de ato nenhum ali. A empresa vai ter que covalidar aqueles atos praticados por ele. No final do ponto aí que eu coloquei, escreva assim, exceção, 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 exceção. Vou falar essa exceção e a gente vai ter um intervalo, tá bom? Daqui a pouco o pessoal vai tocar tudo pra cá. Exceção. Agora todo mundo anima, né? Todo mundo volta a compostura, a nota, né? O que ele falou antes de começar a aula, deixa eu ver aí, né? Só pra poder falar, exceção, coloca assim. O falido, o falido, o falido está impedido. O falido está impedido. De exercer. De exercer. O falido está impedido de exercer. Qualquer atividade empresária. O falido está impedido de exercer. Qualquer atividade empresária. A partir da decretação da falência. Que seria concordado também, né? É antiga concordado. A concordado, na verdade, era mais a recuperação que a gente tem hoje. E até falir demora o quê? Que eu frazo em seis vezes? Não, não. O Filipe pode ver que não vai recuperar a recuperação. Não, vamos decretar a falência. A partir da decretação. A partir da decretação da falência até a declaração de cumprimento até a declaração de cumprimento até a declaração de cumprimento que extingue as suas obrigações. Até a declaração de cumprimento que extingue as suas obrigações. Não tem mais concordar. É coisa do passado. A expressão concordar está aí. É coisa do passado. Agora a falência. Não, agora tem recuperação judicial ou exas judicial e a falência. Essa declaração de cumprimento ela vai estar como a sentença. Hoje uma setinha para baixo coloca-se mediano de sentença. Mediano de sentença. Eu vi se vocês estão passando alguma coisa aí Nos recadinhos aí para vocês É a lista de presença Eu espero que seja Nove horas Estamos de conta Hoje é conta